Namastê, bem-vindo e bem-vinda a mais uma meditação do animal de poder, o Lince. Então chegou o momento para procurares um lugar calmo e tranquilo, onde tu te possas sentar confortavelmente em meditação. Coloca fones de ouvido para uma experiência muito mais poderosa. Relaxa os teus ombros, as tuas mãos repousam em cima das tuas coxas, palmas das mãos para cima e vais unir o polegar com o dedo indicador e os outros três dedos ficam esticados. E vamos inspirar profundamente pelo nariz e vais expirar pela boca. Respira mais três vezes assim, dessa maneira. A cada expiração pela boca, tu vais relaxar mais e mais fundo. Esta é chamada a respiração de limpeza. Isso, permite que o teu ser se acalme e relaxe. Agora, vais normalizar a tua respiração. Uma respiração calma, tranquila e profunda, sempre pelo nariz. Relaxa mais e vai relaxar todo o teu corpo, desde o topo da tua cabeça até à planta dos teus pés. E colocas na tua mente, a tua intenção desta meditação. O encontro com o teu animal de poder do momento. Isso, relaxa todo o teu corpo, escutando o som do tambor. E o som da minha voz. E a cada expiração, tu relaxas mais e mais fundo. Agora, eu quero que tu leves a tua atenção para o teu coração. É o teu portal. Para o teu mundo interior. Visualizas uma bola de luz branca no centro do teu peito. E essa bola de luz branca começa a crescer. A crescer. E à medida que ela cresce, mais ela brilha. E quanto mais ela brilha, mais ela cresce. E tu relaxas ainda mais. E agora, vais mergulhar dentro do teu coração, viajando para um local tranquilo e seguro. Uma floresta maravilhosamente bela. Visualiza-te em frente a uma floresta densa. Repara nas árvores altas e frondosas ao teu redor. Talvez possas sentir a frescura do ar. O cheiro, a terra molhada e a musgo. Escuta o som suave das folhas ao vento. E à medida que tu entras dentro da floresta, Sente a neblina suave acariciar o teu rosto. Envolver-te numa aura de mistério e de pura magia. Vais caminhando lentamente por essa floresta. Sentindo o chão macio e úmido abaixo dos teus pés. Suba os teus pés. A cada passo, leva-te mais fundo na floresta encantada. Ao longo do caminho, permite-te conectar-te com os sons, com os cheiros e as sensações ao teu redor. Mergulhando numa experiência sensorial, profunda e maravilhosa. Escuta o som das folhas secas debaixo dos teus pés. E deixa-te levar pela tranquilidade e beleza desse ambiente natural. Absorvendo a energia curativa e rejuvenescedora da natureza. E à medida que tu te aprofundas nesta jornada interior, Abre o teu coração. Abre a tua mente para receberes a presença do teu animal de poder. Este ser espiritual vai aparecer à tua frente de forma sutil e poderosa. Trazendo-te mensagens e sabedoria para o teu caminho. Mantém-te neste estado de relaxamento profundo e de receptividade. Permitindo que a magia da natureza e a presença do teu animal de poder Te guiem nesta meditação. Respira tranquilamente e mergulha fundo no teu ser. Aí nessa floresta antiga e misteriosa, Onde os raios de sol filtram entre as copas das árvores E o vento sussurra segredos antigos. Sente a presença do lince ao teu redor. Com os teus olhos penetrantes e a sua aura de mistério e de sabedoria. Convida a energia do lince a aproximar-se de ti. O lince aproxima-se com calma e com paciência, Observando todo o teu ser. E tu permites que o espírito do lince toque o teu coração E ilumine todo o teu ser. Sente a conexão profunda com a Mãe Natureza E com o mundo espiritual Que o lince representa Despertando assim a tua intuição E a tua capacidade de ver além do óbvio. Sente a presença silenciosa e observadora do lince Ao teu redor. Ele vai-te guiar Numa jornada de autoconhecimento Descernimento E aguçada percepção. Deixa que a energia do teu animal de poder Te inspire A confiar na tua intuição A ter calma A ter paciência na vida E a explorar o mundo dos sonhos Dos mistérios E das verdades ocultas. Sente a energia E relaxa. 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 E observa o lince O teu animal de poder Mantém essa conexão Com a energia do lince Aproveita este tempo Para lhe pedires Uma mensagem E abre o teu coração Para receber O lince Dá-te proteção Dá-te orientação No teu caminho O lince Ajuda-te a teres Mais paciência E repara E repara Como o lince Observa Tudo ao seu redor Ele observa Com atenção E com escuta Ele tem precisão Para alcançar Os seus objetivos Quando ele precisa Absorve Absorve Tudo isso Do teu animal De poder Absorve Tudo isso Do teu animal Do lince Agradece a sua orientação E a sua proteção E lentamente retornas À consciência Do teu corpo Trazendo contigo Toda a força E a sabedoria Deste encontro Deste encontro Com o teu animal De poder Deste encontro Xamânico E a mensagem Do oráculo É Atenção E paciência Observa Escuta E age Com precisão Para alcançares Os teus objetivos Então vamos Mais fundo Nesta mensagem Atenção E a paciência Estas palavras Fazem-nos lembrar Da importância De estarmos sempre No aqui e agora No momento presente Observando com cuidado E concentração No que está À nossa volta A atenção Permite-nos Perceber detalhes E sutilezas Que muitas vezes Passam despercebidos Enquanto a paciência Ajuda-nos A esperar O momento certo Para agir A outra parte Da mensagem Observa Escuta E age com precisão Esta parte Da mensagem Enfatiza A importância De observarmos Atentamente Discutar Com empatia E agir De forma Precisa E certeira O lince Com a sua visão Aguçada E a sua habilidade De caçar Com precisão Inspira-te A agires Com determinação E foco E foco Pensa na tua capacidade De superares Os desafios E alcançares O sucesso Espero que tenhas gostado E espero que esta mensagem Tenha-te feito sentido O meu amor E gratidão Fluem Até ti Namaste E a sua habilidade